Olá, quase tudo pronto, sétimo páreo do programa, dois mil metros, grama macia, grande prêmio cinquentenário do Iporno do Paulistano, Futor Antim, 1991. Vai ficando tudo pronto para a partida, todos alinhados, ordem para o larga, talvez agora. Foi dada a partida pelo sétimo páreo do programa, grande prêmio cinquentenário do Iporno do Paulistano, Futor Antim, 1991. Vai tomando a ponta pelo centro do pelotão, o cavalo, o quartizito, vai tirando um corpenteiro, o quartizito, vende Antônio, mantendo um corpenteiro para o Top Walker. Correndo em segundo, o Tubek, Tubek vai em terceiro com o Loirinho, Vlai, enfim, do Estúdio Nome, correndo a meio corpente, em quarto, agora a cabeça e toma a terceira, Vlai, enfim. O Top Walker se atrasou para quarto, com o Quero Oscuro, em quinto, Flanque, Zianque, vai correndo em sexto, meio fio, 17º, Lápis, Lazuli, correndo em o oitavo, Lorde, Ronaldo. Vai correndo em nono, John Lafri, em décimo, ele está o décimo primeiro, Man Ray, décimo segundo, King of Roofs, décimo terceiro, Gambling, débito, décimo quarto, Verlays, décimo quinto, Tobluck, décimo sexto, o segundo, Miri, na última colocação. E na ponta, quartizito, acelerado, na frente, tem dois corpentes, entrando para o Flanque, enfim, avançando sobre o cavalo, Tubek, Tubek, em segundo, Flanque, a cabeça em terceiro, Top Walker, correndo em quarto, na quinta colocação. Correndo, Quero Oscuro, em sexto, o Correla, pela Azul, em sétimo, meio fio, desenho oitavo, Lorde, Ronaldo, e nono, John Lafri, em décimo, correndo o Cavalinho, na décima colocação. Elas travo, entrando para a grande curva, do Grande Branco, cinquentenário, do Porto Paulo, estando o futuro antigo, em 1991, na ponta, o cavalo, quarto, Zito, mantém cabeça, pescoço, mandado para o Flanque, enfim, lá para fora, tomando a segunda, Tubek, cabeça aqui por dentro, linha dois correndo em terceiro, a dois corpos, em quarto, do Top Walker, em quinta, o Correla, meio fio, desenho o John Lafri, em sétimo, Alastral, que era o escuro, na sequência, Lápis, da Azul, e vai o Luce Ball, simbolando ali, o Man Ray, muita garota, com o abdurro, King of River, o Arlase, contorna uma curva, chegada, que entra pela revelada, ponto, Flanque, enfim, tem cabeça, pescoço, Thion Lafri, pela linha dois, uma passagem, excelente, vai dominando, Thion Lafri, tomou a ponta, cabeça, pescoço, Flanque, em segundo, Tubek, em terceiro, meio fio, dos Man Ray, por dentro, Luce Ball, avançando aberto, e na ponta, Thion Lafri, Man Ray, vai tomando a segunda colocação, e na ponta, o cavalinho, aponteando, Thion Lafri, vai tirando, dois e três corpos, vantagens, vinculado dos paus, Man Ray, corre na segunda, avançando, King of River, King of River, em terceiro, e Luce Ball, em quarto, na ponta, Thion Lafri, dois e três, King of River, avança sobre Man Ray, corre demais, o Thion Lafri, tem dois corpos, King of River, na dupla, cruza, uma faixa, primeira colocação, vai ao cavalo, Thion Lafri, King of River, Man Ray, Luce Ball, vamos aguardar, vitória do cavalo, que corria uma barbaridade, Thion Lafri, corria demais, esse Thion Lafri, que vinha com a estrela branca na cara, mas castanho de São Paulo, em Rile Ball, na mignon, por Hildon, veio Thion Lafri, corria demais, em criação e propriedade, Eduardo, acho malo rica.